Olá amigos, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo de enigmas. O vídeo de enigmas de hoje é o Códix Mendonça, é um livro escrito em 1540, diz que esse livro, vou estar mostrando até a foto para vocês verem. Bem, já passada a foto do livro, diz que ele foi pintado pelos Astecas, diz que os Astecas tinham pintado o livro, né, o povo Asteca. Mas é um livro misterioso, um livro misterioso, diz que o seu idioma possa estar escastelando. Mas, enfim, o povo Asteca é cedo de mistério. E esse livro, colorido, vou estar mostrando as fotos para vocês ainda, vou estar comendo a foto para vocês verem depois os detalhes. Primeira foto está passando, agora o detalhe do livro. Bem, já passaram detalhes, mas está passando mais fotos aí do livro. É um livro curioso, pintado por um Asteca, né, diz que até ele que foi responsável pelas linguagens do livro. Mas é um livro muito antigo, entendeu? Cheio também de mistério, muitas coisas não falaram do livro, né. Você fala que eles pintaram, escreveram uma língua lá cristiana, mas não dizem, né. Não falaram mais a respeito como eles começaram a escrever, ou que ano que ele começou a ser escrito, só desde 1540, né. E teve aí essa, eu vou citar o livro Mendonça, que é um livro raro também, raro e antigo, né. Aí teve todos esses parâmetros aí. Aí eu passando a foto para vocês, vocês acharem interessante, pô, como Asteca, né, muitos já teve esse erro. Deu história, né, falando que o povo Asteca é um povo bem falado, né, dos porcos bem falados, mas nunca que ele tivesse criado um livro, né. Você nunca viu, um livro raro e cheio, né. Pode ser que o livro falasse a respeito da cultura Asteca, né, pode ser quem é a Tati, isso, a sua cidade, Onde diz a Asteca que eu vivi, ninguém sabe, né. Só diz que a gente tá em castelano, mas quem leu que eu chamo de castelano, né, só mesmo a pessoa estudada. Mas é bonito passando as fotos aí pra vocês, aí vocês veem aí, o pau do vídeo, veem aí, né, e as fotos aí, deixa o like, você gostou, você que é novo, que gosta do vídeo de Enigma. Deixe de vir no canal, não é só assistir o vídeo, chefe. Se inscreva, entendeu, é importante você se inscrever, você que é novo. Se inscreva e deixe seu joinha, sua curtida, seu like, seu comentário. Ou se não quiser deixar, ah, vou comentar depois. Mas pelo menos se inscreva primeiramente, entendeu. Ou escreva, comente, deixa o like, entendeu. As coisas rapidinho que você faz, entendeu, um instantinho. E ajuda o canal TSI e aprende-se as culturas novas desse livro aí, que duvido que você raramente vai ver isso. Só se puxar na internet ou no YouTube, vai duvido que vai ver no YouTube esse tipo de vídeo. Entendeu, falando de livros raros, que hoje em dia são outro conteúdo. Eu gosto de vídeo de Enigma, tá. Acho interessante esses livros antigos, né, esquecidos também, né. Que são coisas que ficam muito antigos, porque eu não passava, eu esqueci isso. As pessoas não falam mais com o assunto, o assunto fica morto. E é sempre bom te relembrar o que é raro e o que é interessante. Poder não ficar no esquecimento. Esse livro é um livro de cultura, um livro interessante. Você estudar, saber a respeito de um livro, como é foi criado, né. Por um povo asteca, imaginar, por um povo asteca fez esse trabalho para criar o livro. Como também é curioso, gente, saber como é estilo, não é assim, só para pintar o livro, não. Para poder fazer essas pessoas. Como um povo asteca, né, fez isso para o livro. Então, tudo isso é curioso, entendeu. Até a criação do livro, que motivou eles a criar o livro, o código que me adota, né. Que motivou eles a criar esse livro, criar o idioma castelano. Que levou a eles fazerem isso. Então, tudo isso, tem que ter uma resposta. Por isso, é um enigma, né. Que até levou o povo asteca criar esse livro. Que motivou eles a fazer esse livro. Então, isso também é uma pergunta, né, que tem que ter uma resposta. Tudo, né, tem que ter uma resposta. Então, isso que chama a curiosidade. Que levou eles a fazer o livro, o porquê, né. Como eles fizeram para pintar esses livros, né. Também poder fazer a tinta, como eles se viravam naquela época, que não tinha reforço. Então, tudo isso é uma coisa de ser estudado. E um livro, que 1540, porra, muito tempo, né. Não estava ainda dizendo o negócio do Brasil, né. Não tinha nem estudado o Brasil ainda, mas teve muitas guerras, muitas coisas que aconteceu nesse ano, 1540, né. Muitos acontecimentos com uma criação desse livro aí. Mas é isso, pô. Sem ficar um vídeo muito longo aí. Próximamente, quando você continua colaborando no canal, você quer novo aí. Dê essa força aí. Se inscreva. E até o próximo vídeo de Enigma. E... Fui! E... Tchau